E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma partida de Rainbow Six, mano. Antes de eu começar, eu preciso só dar um recadinho, pedir um favor, é um favor mesmo, se vocês gostem de mim, vocês vão me atender. Vou deixar aí no topo da descrição o link da minha última, do meu Instagram. Se vocês puderem ir lá, deixar um comentário maneiraço na última foto, só ir lá pra eu saber que eu consigo passar vocês, onde vocês assistem, etc. Tudo me ajuda muito. Então tem um link aí, mas não custa, dois palitinhos, vai lá, entra lá e manda Patife lindão nos comentários. Só isso, é só o que eu preciso, vocês vão me ajudar pra caramba, tá bom? Então é pra mais uma partidinha. Eu entrei, a partida já tava rolando, mas eu não joguei o primeiro round, né, tô ali zerado. E peguei uma partida gostosa, porque eu vi que talvez eu consiga influenciar no placar, o que já é um bagulho empolgante pra quem tá voltando, né. Pra quem não viu esse final de semana, eu vou deixar também a playlist aí no canal, entra no canal, depois dá uma olhada na playlist. Eu gravei três vídeos esse final de semana, né, foi três, foi um sozinho e dois com Drizzy, e mais um agora sozinho. Então assim, eu tô muito feliz, eu tô numa volta gostosa pro Rainbow, eu tô me divertindo, tô jogando sem pressão, não tô me preocupando em jogar ranqueada, não tô me preocupando em jogar super bem e tal. Mas eu confesso que eu estou feliz, isso é bom para cacete. A sensação de jogar um jogo que eu gosto tanto, que eu joguei tanto quanto Rainbow, mas se fosse uma minhas contas, eu tenho, sei lá, 700, 800 dólares de Rainbow, sabe. Estar jogando ele, estar me divertindo, é uma parada que tá me motivando a trazer esse conteúdo. Então eu espero que vocês gostem. Algumas pessoas já estão pedindo rankings, né, mas eu ainda não... Vou ser honesto que eu ainda não acho que eu tô na vibe de encarar uma pegada competitiva e tudo mais. É por isso que, a princípio, evitaremos, ok? Mas é isso aí, então eu espero que estejam gostando, muitos de vocês estão gostando. Vocês estão pegando muito like e eu peço para que, por favor, continuem, tá ligado? Tipo, é do caralho, eu tô feliz com o jogo. Vocês sabem que aqui eu não jogo nada, puta, é meio cuzão falar isso, tá ligado? Mas eu não jogo nada pensando em, ah, não, porque a molecada quer ver e tal. Não, eu jogo o bagulho que eu quero jogar e eu acho que daí é que sai um conteúdo bom. Mas, obviamente, o que tem o feedback de vocês é o meu ganha-pão, velho, é o meu feedback. Então se você puder dar seu like no comentário legal, ele tá pra cacete. A pessoa já vai começar, velho. Nossa, que bala! Eu vou tentar. O cabelo tá muito manhado, eu põe dois lados de lá, dois lados daqui. Tem que levar essa parede que eu tô fuggido, velho. Tirei ver do tetto. Tirei ver do tetto. Ok. 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 Ah! Puto! Puta que merda esse Blackbeard, hein, velho? Personagem nojento do caralho! Ai, jogou fina, hein, porra? Mal, clã, vamos melhorar, vamos virar essa porra, eu acredito. Ai, ai, comecei assim dando rage, né, foi gostoso, e é isso que eu tô... Mano, puta que delícia, velho, gostoso é sentir a adrenalina, tá ligado? E é isso que eu tô sentindo jogando Rainbow, por mais que seja casualzinho, de boa, eu tô sentindo, mano, que eu tô sem pressão, tá ligado? Então esse tempo sem jogar, puta, foi do caralho, e isso foi muito bom pra mim mesmo, assim, tipo, eu tô jogando muito sem pressão, antes eu jogava muito na pressão, sabe, eu tava muito naquela de... Ah, preciso ganhar! Mano, eu tô jogando tranquilão, tá ligado? Isso é gostoso. E só o cabelo tá uma merda, né, isso aí realmente, desculpa aí por isso. Eu tô tentando colocar ele em alguma posição, nada fica, tô um pouco até desesperado. Então assim, mano, é da hora, tá ligado? Tipo, eu tô sentindo adrenalina, velho. Porra, era eu, X3, matei dois, soltava um carro, tava com pouca vida, ah! Que raiva, se eu tivesse mais, mano, pensado em um segundo. Quem que voltou o quê? Não, mano, é... Mas não é Rainbow Six, isso aqui, acho que eu troquei de jogo, mano, era pra eu estar jogando Fortnite. É Rainbow isso aqui? Cara, não... Não pode ser o Patif, irmão. Mano, a voz é parecida, cara. Não é nada, parece não, mano. É que eu tô gripado aí. Dá a impressão, mano. Não, 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 agora parece, mas... Você acha que o Patif perderia, irmão? O Patif já tá ganhando isso aqui, matando todo mundo. Ai, ai, ai. Que microfone aí, parceiro? Meu amigo. 157 e sem rank. É, dá pra dar uma duvidada. Eu não acredito. Mano, como assim, mano? Vai botar em vídeo? Não, tá doido? Porra, botar em vídeo jogando casual isso. Porra, aí... Só bota... Só bota a vitória. Só bota a vitória, exatamente. Aí a culpa é de vocês, não tá me carregando. Pô, meu tio. Faz em... Faz em 10 vezes. Pô, é 7, irmão. Puta, eu fui muito burro! Eu entrei na linha de tiro, velho. Manda um salve. Um salve aí, ô... Bomba... Pet. Puta, eu entrei no tiro, velho. Que imbecil! Já aprendi a jogar o jogo. Vai, time. Ganha esse round aí, pelo amor de Deus. É uma vergonha. Vai, Blitz. Tem um no bar aí, na sua esquerda, hein? Cuidado, eu não sei da direita, mas na esquerda eu sei que tem o do bar aí, o dock. Bota esse escudo na cara dele e chama ele de piranha. Aí, troleta-se. Meu amigo, meu amigo! Meu amigo! Olá, Yona. Ele tem um lésio aí dentro. Cuidado. Pisou numa piroquinha ali. Olha o cara correndo, muito quebrado, né, mano? Deu a volta, circula. Fala, meu querido. Fala, meu querido. Fala assim, ó. Eia, eia, eia. Chicotei a cheia. Fala, o que que eu falei? Que? Vai, Tainha. Pega o cara de costas aí. Vai, 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 vai. Aí deu mole, mano. Meu amigo! Por isso que eu parei de jogar Rainbow Six, viu? Acabou! Ah, mano, acabou, ó. Se gostou do vídeo, dê seu like, eu tô triste. Mas a volta do Rainbow Six tá sendo legal, tá bom? Um beijo, é nóis. Pô, que que pariu. Eu preciso voltar, velho. Preciso carregar o streaming. Foda. Mano, emita setinho, patinho.